É impressionante a seleção de semi-novos que a R Motors Nissan aqui da Marechal tem pra você. Olha, só tem carro filé, né Gustavo? É só carro novo, Carina. Eu falo com todo cliente do Shopping Tour o seguinte, quer comprar um carro semi-novo de verdade, com preço de carro usado, vem pra R Motors. É aqui que você vai encontrar isso. Olha esse C3 2011 GLX, completíssimo, com rodas de liga leve. O preço desse carro é R$ 31.590. Mas a gente baixou agora pra R$ 29.990. Excelente. Agora é um Palio que você tá procurando? Quer economia? Um compacto? Olha aqui que boa opção. Essa oferta eu duvido que você encontre coisa igual em Curitiba. Palio Fire 2008. Esse carro, o preço dele era R$ 21.000, agora R$ 16.990. Eles querem liquidar todo o estoque? Só tá faltando você. Aqui na Marechal Floriano Peixoto? R$ 3.890, o telefone é o 3213-3005. Olha, não perde tempo. Liga agora e reserva as ofertas. A R Motors é o seu seminólogo. Aqui você é o campeão. Vem pra cá.